O disco acústico Achas que também é muito intimista? A intenção foi essa Foi de facto aproximar as músicas Daquilo que elas são Quando as componho À guitarra ou ao piano E a intenção foi mesmo essa Foi despir as músicas Foi estar em palco Muitas vezes só com uma guitarra E a cantar Ou com um pouco mais E foi um processo de desconstrução Em relação àquilo que era habitual nos discos Que era encher as músicas de instrumentos Dessa vez foi ao contrário Estou mais perto de mim Mais perto de mim O disco acústico Já parabéns Já está em disco de platina Esperava-vos esse sucesso? Eu acreditava muito no sucesso do álbum Porque foi feito com muita Muita dedicação Isto era um projeto antigo Era algo que eu ambicionava Há muitos, muitos anos Era um sonho, se quiser Porque eu sempre fui muito teimoso E sempre propus este formato E este projeto às editoras E todas me diziam que não E então eu disse Vou ser teimoso Vou eu investir Vou eu fazer Vou fazer como eu quero E como acredito E depois cheguei à editora Que eu trabalho completamente pronto A capa A parte de DVD Tudo E depois foi lançado E foi bem promovido No meu entender E é por isso que eu acho Que está a ter este sucesso Estiveste 4 anos Sem lançar um disco Porque é este Com passo de espera Foi mesmo para Dedicares a este projeto A intenção não era Ter 4 anos De intervalo Mas de facto Não é segredo Este álbum já foi gravado Em 2004 Mas não foi possível Encontrar as condições Que eu achava Que eram absolutamente necessárias E até porque a intenção Era gravar um álbum De combinação De 10 anos de carreira E portanto Eu tive que esperar Por 2006 E de facto Foi necessário Criar as condições Para que o álbum Chegasse às pessoas Não faz sentido Lançarmos um álbum Que depois Fica no nosso círculo de amigos É preciso De facto Criar os meios De comunicação E abri-los No sentido De chegar O trabalho Às pessoas E de facto Isso demorou algum tempo Estou mais perto De mim Tive a esperança De alcançar Uma forma De mudar Estou tão perto De mim Tive a esperança Portanto Criaste uma cadência De 2 em 2 anos De lançar os álbuns Originais Estás a planejar Alguma coisa Por breve A este nível Eu tenho muitas músicas Compostas Não é a minha prática Dizer quando é Que vou lançar um álbum Tem que ser lançados Quando eu acho Que tem um lote De músicas Que merecem ser partilhadas Quando há as tais condições Para eles chegarem Às pessoas Porque a minha carreira Não é de forma nenhuma Nem nunca Tenta ser Uma carreira Plástica No sentido De ter Só marketing Não é isso As coisas Eu sou muito Autobiográfico A compor E tem que fazer sentido De lançar um álbum Eu me pergunto um bocadinho diferente Achas que tens um perfil No teu fã Tipo Digamos assim Se é que tens Não Não acho nada a isso Isso era uma coisa Que me tentavam vender Desde o início Que eu tinha Que o meu target Era determinado Tipo de público E idades Não acho nada a isso Hoje em dia Não acho nada a isso Eu estou a dizer isto Eu estou a perguntar isto Sem qualquer tipo De insinução Não é? Percebo Acho que sou muito abrangente Porque Aquilo de que eu falo É de sentimentos verdadeiros Comuns a todas as pessoas Mas que só os músicos Conseguem descodificar E passar para a música E por isso eu acho Que mesmo pessoas Que se calhar Não estão Na fase da paixão Na fase dos Entre os 15 E os 30 E os 40 E andem por aí A namorar A toda a hora Acho que se conseguem Identificar pela memória Que têm Destas situações E as outras pessoas Mais novas Porque de facto Estão a viver isso De uma forma mais evidente Portanto foi Na verdade Foi um álbum decisivo Sempre assim Eu acho que sim Eu acho que sim É